Prepare-se, a solução existe! A escova suplemento Power Hair é um tratamento desenvolvido com tecnologia SPH+, suplemento Power Hair+. Tem alto poder de restauração e reestruturação da fibra capilar, deixando seus cabelos fortes, brilhantes e protegidos. Este suplemento capilar é concentrado, ultra-emoliente, de ação instantânea, une nutrição e saúde aos fios, devolvendo os nutrientes perdidos no dia a dia ou através de processos químicos. Lavar os cabelos de duas a três vezes com shampoo multisseriais, friccionando o couro cabeludo e fios. Enxaguar bem. Retirar o excesso de água com uma toalha. Aplicar 25 gramas do suplemento Power Hair, mecha a mecha. Enluvar bem. Pausar de 5 a 10 minutos e enxaguar bem. Aplicar o protetor finalizador 48 horas. Se desejar, escovar e pranchar. E o resultado são cabelos tratados, fortes, extremamente emolientes e sedosos. Resultados visíveis já na primeira aplicação. E seu cliente pode continuar o tratamento em casa, levando os kits Everyday da Mutari. Assista outros vídeos e conheça mais produtos no www.mutari.com.br. Mutari. Com você pela beleza. E a gente pode ver se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí E aí